Música Como vocês podem perceber, o programa de hoje não é na Rússia, não é no Japão, muito menos na Suíça. Eu estou na Jamaica, esta bela ilha rodeada pelo mar Caribeiro. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, fácil assim. Só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou. Eu vou tentar responder todo mundo. Assim como o mundo inteiro, a Jamaica enfrentou desafios por causa do coronavírus. Mas a situação por aqui não foi tão grave se comparada a outros países do continente. Com pouco mais de 600 casos de pessoas contaminadas e 12 mortes registradas até o momento, A ilha caribenha estava com voos restritos desde março, o que afetou diretamente o turismo na região e, consequentemente, a sua economia. A boa notícia é que a Jamaica voltou praticamente com todas as suas atividades. As pessoas estão trabalhando, os bares estão funcionando com restrições de capacidade e, o mais importante, as suas fronteiras turísticas estão reabertas. Mas, claro, sempre respeitando os protocolos de saúde e segurança, que, neste caso, inclui até o teste de Covid para a entrada no país. A Jamaica está localizada na América Central insular e é rodeada pelo Mar do Caribe. A cultura jamaicana é conhecida pelo sincretismo, resultado de vários povos que habitaram a ilha desde sua descoberta pelos espanhóis, no século XVII. Os nativos eram os Arawaks, que se juntaram com os latinos espanhóis, os negros africanos e os ingleses. O país conta com 3 milhões de habitantes e é considerada a terceira maior ilha das grandes Antílias. Para entrar aqui na Jamaica, o brasileiro não precisa de visto, mas é exigido o Certificado Internacional da Vacinação contra a Febre Amarela e, agora, somado ao teste do Covid. A filosofia Rastafari e a música Reggae são elementos culturais característicos da Jamaica, que se tornaram conhecidos no mundo inteiro através de uma só pessoa. Inclusive, em sua capital, Kingston, você encontrará um museu totalmente dedicado a essa pessoa, o cantor Bob Marley. Não há voos diretos saindo do Brasil para a Jamaica, por isso, é preciso fazer conexões nos Estados Unidos ou no Panamá. No meu caso, eu vim de São Paulo e, até chegar em Kingston, a viagem durou cerca de 11 horas no total. Nessa viagem, eu vou passar pelas regiões de Montego Bay, Ocho Reels e Negril. A partir de agora, você confere um pouco da beleza, cultura e até mesmo curiosidades do imaginário jamaicano, começando nossa viagem aqui por Montego Bay. Montego Bay fica localizada a 120 quilômetros de Kingston e é conhecida por ser a capital turística da ilha, pois é justamente aqui onde estão a maioria dos hotéis e resorts all-inclusive. Do século XVII ao XX, a cidade tinha como principal atividade a exportação do açúcar. Hoje, o local vive praticamente do turismo. Entre as suas várias atrações, encontramos ótimos restaurantes, diversidade cultural, muita beleza natural e até um ponto turístico, eu diria, curioso. Uma casa mal assombrada. Quando eu falei de belezas naturais, eu realmente não estava brincando. Para começar o programa de hoje, aqui em Montego Bay, eu escolhi a Doctors Cave Beach, que é uma das mais belas e famosas praias da Jamaica. E com um dia bonito desse, é claro que eu vou aproveitar o dia. Dê só uma olhada nessa praia. Um nome bem diferente para uma praia tão bonita como essa, né? Doctors Cave Beach. Esse nome foi batizado porque essa praia pertencia a um médico, dono de um sanatório em Montego Bay. Na época, ele sempre convidava os seus amigos da medicina para passar uns dias aqui. Até que em 1906, ele doou a praia para a comunidade. Outra curiosidade é que para chegar até aqui, era preciso passar por uma caverna, que foi destruída por um furacão em 1932. A praia também faz parte da área protegida, do Montego Bay Marine Park, por abrigar inúmeras espécies nos recifes de corais. Outra curiosidade é que foi destruída por uma caverna. A moeda local é o dólar jamaicano, porém são poucas opções de compra aqui no Brasil. Por isso, a minha dica é que você leve o dólar americano, que também é aceito no país. E falando em dinheiro, para quem gosta de levar lembrancinhas especiais, feitas à mão pelos artistas locais, eu recomendo uma feirinha de artesanato bem interessante, a Harbor Street, que é uma vila de artesanato cheia de cultura. Olá, mano. Olá, mano. Como você está? Tudo bem. Eu ouço que você faz todo esse tipo de arte. Qual é a sua grande inspiração? Minha grande inspiração é a pesquisa de pesquisa quando eles vêm para Jamaica. Show me a little bit of your art. Well, I got these skulls here. Scary? Yeah. No, these are not scary. What you say they're scary? Come on! Wow, this is nice. We have this thing here. Okay, how much would cost for... For this one? For this one. This one would go like for $60. $60? Yeah. Cara, o Tito, 60 dólares. Olha que lindo. Está isso aqui em casa, hein? Ah, e outro segredinho daqui é pechinchar com os vendedores. Todos são muito simpáticos e acabam cedendo alguns descontos. Então, você está me dizendo 25, e eu te digo 15. E eu quero ganhar. Eu não quero perder. E... O que você disse sobre isso? 18, 18. 18? Come on, né? Eu disse que eu quero ganhar. Come on. 15? Você sabe o que? Me 16. Me 16. Eu me 16. 16? Ok. 16. Ok. Eu me sinto que eu ganho. Ok, sim. Muito obrigado. Ok. Ok. E esse daqui eu vou levar para o amigo meu, lá de Goiás, lá de Rio Verde. Isso aqui é para você, meu amigo Renato. Aí, ó. Mas a minha passagem por aqui ainda não acabou não. Esse lugar ainda me reservou algumas boas surpresas. E aí, ó. E aí, ó. Aplausos E realmente foi muito divertido Não tem como deixar de recomendar esse lugar para vocês O ano inteiro é tempo de visitar a Jamaica A temperatura no geral varia de 22 a 31 graus Celsius Mas na minha opinião a melhor época para vir para cá É durante a estação seca Entre os meses de dezembro e abril Durante esse período as temperaturas são mais amenas E a probabilidade de chuva é bem menor No entanto, essa é uma época muito procurada pelos turistas do mundo inteiro E as cidades ficam lotadas Por isso se planeje com antecedência Para conseguir vaga nos resorts ou hotéis que pretende se hospedar Das compras nós seguimos para a casa de Rose Hall Que fica localizada a 15 minutos de Montego Bay Esse é um local que desperta muita curiosidade para alguns E para outros Medo A antiga moradora chamada Annie Palmer É conhecida como a Bruxa Branca E diz a lenda que ela assassinou aqui nessa casa Os seus três maridos Além dos seus amantes escravos Será? Um dos lugares mais interessantes a ser visitados aqui na Jamaica É esse daqui onde eu estou Que é Rose Hall Great House Aqui ao meu lado está a Xana que vai nos apresentar esse lugar Is this place haunted? Well, it is Rose Hall Great House is one of the most haunted houses in the Caribbean I hear about this lady Annie But what's the connection about Annie and Rose? Because the name of the house is Rose Yes, I can understand Well, Rose Hall Great House is based on the first lady of the house, Rose So there was no connection with those two ladies Is that Rose was known as the first and good mistress of this house But the big star here actually is not Rose It's Annie No, it's Annie She used to kill her husband Actually, three husbands Three husbands And I hear, I read it Even her slaves used to date with her She used to kill also Is that true? That is absolutely true Well, this house is where Annie lived, loved and died And I read she died really early She died at the age of 21 So Annie was a short and a busy girl Beautiful view here, huh? It is I hope she was interested in the view Very nice Can you tell me a little bit how you guys founded this story? Well, this story based on a bookkeeper came here by the name of Robert Rutherford And he was English So Annie revealed her secrets to him Well, Annie was in love with Robert, but he wasn't Robert couldn't have said anything But lucky enough that he wrote everything in his diary Shortly after Annie's death That's the time when slavery started to abolish in Jamaica So the English people went back to England All right, so this is the library This is where the Palmers would have held their meetings And on the wall, we have the painting of Rose The First and Good Mistress of the House Why the house are always like doing noises in the floor? Well, the floor, it creaks a lot It's just a head to the spook And that makes the tourists, like, afraid, a little bit afraid Yes, because you're in an antidote Wow This daqui é um outro ponto interessante da casa Que é uma sacadinha Aonde a Annie ficava assistindo os escravos serem torturados Do you know if she was a pretty lady? We don't have any pictures of her But we have a painting that they assume could be her And on the painting, she was just a loving girl Of a childish face And you can see some kids around her But we don't know who those kids may be But Annie was known to me She must have been attractive To get those wealthy husbands So this is Annie's bedroom Yes, live, love and die Right here We are at the last point That I hear that this mural Right there Is a very famous mural Well, we have several guests came here And took pictures of the mural When the pictures developed They saw ghost-like images appeared in them See a lot of, like, funny faces in it Wow Yes I would like to thank you Thank you so much Thank you very much I love this tour Alright, it's a great pleasure To enjoy the rest of your vacation Alright, and thanks for making it to Jamaica Thank you You're welcome Agora partimos para o nosso segundo destino da viagem A bela cidade de Ocho Rios Para chegar até lá Pegaremos estrada por mais ou menos 1h40 Em um trajeto de 100km A vila fica na costa oeste da Jamaica Muitas pessoas acreditam que Cristóvão Colombo Apesar de ter desembarcado em diferentes pontos da costa jamaicana O primeiro deles tenha sido aqui, em Ocho Rios A beleza natural e o crescimento da infraestrutura Trouxeram muitos visitantes à cidade Ajudando na sua evolução Então, o lugar que costumava ser uma pacata vila de pescadores Hoje é ponte dos cruzeiros E recebe turistas do mundo inteiro As atividades mais procuradas Estão sempre relacionadas ao mergulho Como o snorkel, o cilindro E até algumas mais radicais E eu vou começar mostrando Ocho Rios para vocês De uma forma diferente Ao invés de começar pelo mar Eu vou começar mostrando um pedacinho das montanhas azuis Que corta praticamente toda a Jamaica Que é aqui no Mystic Mountain Onde podemos fazer várias atividades É o que você confere a partir de agora A Mystic Mountain fica localizada no coração da região Está a 700 metros acima do nível do mar Com a construção do parque O espaço passou a oferecer uma infraestrutura completa Com restaurantes, lojas e um pavilhão Que conta um pouco da história da Jamaica As atrações são várias Aqui encontramos o teleférico A tirolesa O passeio de bobsled Tobogã Piscina Além de várias trilhas pela natureza Olá! Olá! Bem-vindo, bem-vindo! Como você? Tudo bem! Olá, o nome é Henrique Ehaveles Lemo Onde já estão lá E Este Paraítimos E eu vou ver quando você volta. Peace out. Em homenagem ao Bobsled, aquele famoso filme Jamaica Abaixo de Zero, você vai fazer aqui algo muito semelhante, que é o trenó na montanha. A gastronomia jamaicana é uma mistura da cozinha africana e inglês. Caracterizada pelos seus variados temperos e especiarias. É de fato uma festa para o paladar. E eu te garanto que em cada canto dessa ilha você encontrará algo para aguçar o seu apetite. Entre alguns dos principais pratos encontramos o porco com pimenta jamaicana, o coelho alhum, a tortilha jamaicana, além de muitos peixes, legumes e frutas. Dizem que para um turista se aprofundar na cultura de um lugar, ele deve experimentar os seus pratos mais tradicionais. Então eu fui em busca deles. E acabei encontrando os sabores e as receitas do Scotch Stew, um restaurante que prepara o verdadeiro jerk meat. E eu já estou aqui na cozinha do restaurante Scott X com o meu amigo Reed. Como você está, meu amigo? Não é muito ruim. Não é muito ruim? Não é muito ruim? Isso é um bom lugar aqui. Sim. Dizem, como vocês preparam o jerky? É um processo de longo. O porco, ele leva 3,5 horas. 3,5 horas? Sim, para preparar. É um processo de longo. O tipo de carne? O porco ou outros? Não. Você tem três diferentes tipos de carne. Porco, o chão e o peixe. Uma pergunta. O que são os ingredientes de lado? O que são os ingredientes que vêm com isso? Oh, você tem três potência, você tem o yam, a fruta, você tem o festival, você tem o bami, você tem o bami e você tem o rei e o peixe. Uau, estou emocionado. Sim. Deixe-me ir. Muito obrigada. Você é bem-vindo. Essa forma diferenciada de preparar a comida foi desenvolvida pelos negros, quando fugiam da escravidão para as montanhas. E eles não podiam deixar rastros de fumaça. Então, para não serem descobertos, utilizavam essa técnica. O transporte público aqui na Jamaica é bem precário e, com certeza, não irá contribuir com o seu roteiro. Por isso, a minha dica é que você alugue um carro ou contrate um receptivo local. Assim, você terá a praticidade e a liberdade para fazer todos os passeios. Eu, particularmente, indico mais a segunda opção, pois, além do sistema de direção daqui ser a mão inglesa, não tem nada mais chato do que se estressar procurando lugares ou correr o risco de um acidente. Ainda em Ocho Reels, uma das atrações mais procuradas é o Duns River Falls, uma cachoeira que se estende por mais de 180 metros. Aqui eles criaram um parque com toda a infraestrutura para o visitante. Vamos conhecer? No parque há uma série de cachoeiras com águas cristalinas, que escorrem em uma espécie de degraus de pedras por mais de 180 metros e deságuam diretamente no Mar do Caribe. Para os mais aventureiros é possível subir todo o percurso da cachoeira pelas pedras e o legal é que sempre tem um guia para te ajudar. Uma curiosidade desse lugar é que foi justamente aqui que aconteceu em 1657 a famosa batalha conhecida como Las Correiras, uma grande disputa entre os espanhóis e os ingleses pela posse da ilha. E é daqui de baixo, sentindo o frescor e as energias das águas de Duns Falls que eu encerro a minha passagem por Ocho Reels. Daqui eu sigo para Negril, pé na estrada. A cidade de Negril fica ao sul, cerca de 130 quilômetros de Ocho Reels. Com um trajeto que dura em torno de 3 horas de carro, é para lá que nós vamos. A cidade era inicialmente conhecida como Negrilo, batizada pelos espanhóis em 1494, em referência às falésias pretas da região. A partir dos anos 70, o centro de Negril passou a ser rodeado por resorts 5 estrelas. Aqui sentimos uma mistura de tranquilidade e musicalidade ao mesmo tempo. O reggae está presente em praticamente todos os lugares e em contrapartida temos a natureza toda preservada, que inspira turistas e nativos. As grandes atrações ficam por conta dos penhascos à beira-mar. Diversão certa para quem curte o pular das alturas. Tem também os vários passeios que estão em contato direto com a natureza, incluindo o pôr do sol, que certamente será um dos mais bonitos da sua vida. O farol de Negril definitivamente tem uma das mais belas vistas da cidade. E uma história curiosa, foi construído no ano de 1894 por uma empresa francesa e um dos primeiros a ser construído com concreto. Sua segunda inovação veio no ano de 1985, por ser o primeiro de todo o Caribe a ser abastecido por energia solar. Muitos visitantes vêm para cá. O meu conselho é que seja um adulto, principalmente se você quer subir aqui em cima no farol para ter essa bela vista. Aqui na base do farol eles não tiveram a luz original, de 1894. Olha só que interessante. E ela é toda perfeitinha aqui, toda detalhada. Naquela época era outro tipo de energia que provavelmente era a óleo, movida a óleo. É alto, hein? São mais de 30 metros. Altinha. Vamos ver lá fora. Música Uau! Olha só que vista! Música 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 Hoje eu vou fazer um passeio que eu nunca fiz e é bem diferente. É riding a horse in the beach, by the beach. Música 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 Isso não é normal? Before you go, we make sure you're dressed properly. You get a water saddle. We have a marker out there, so you don't go beyond a certain point where the horse is too much pressure in the water with the horses. And you get to swim with the horses. The guides are with you. The guides are also trained lifeguards. And it's optional you can wear the life vest. Because if you're a non-swimmer, you have to wear the vest. The horses are trained and they can swim, they're natural swimmers. So they'll swim. I would like to thank you so much and I'm excited to do it. I think I'm about to do it right now. I'm excited too. And thank you so much for choosing Rhodes Hall Plantation. Let's go! Olha só que delícia e que paisagem. Na cavalgada pela trilha, o nosso grupo passa só por um pequeno pedaço dos 550 hectares da área. Eu diria que é perfeito para uma descarga mental. O caminho dura mais ou menos 40 minutos e ainda finalizamos com os cavalos dentro d'água. Depois desta bela trilha beirando a praia, vamos para a parte principal do passeio, que é fazer esses bichinhos aqui nadarem. Você, vai comigo, vamos lá! Uma curiosidade, a adestradora me disse que os cavalos até gostam dessa parte do passeio, porque na água tudo fica mais leve e acaba facilitando na locomoção. da só uma olhada como é que esse bicho é forte, que delícia, né, uma água quentinha. Tô adorando. Final de tarde chegando e antes que o sol se vá, eu vim aqui para um dos lugares da moda aqui em Negril, que é o Ritz Café, frequentado por muitos jovens. E para os aventureiros que quiserem arriscar, dê só uma olhada de onde pode pular. O salto é de uma altura de quase 10 metros e a recompensa é cair nas águas cristalinas do Mar do Caribe. Desde 1974, o Ritz Café é um dos pontes mais tradicionais e badalados da Jamaica. É o lugar perfeito para curtir com os amigos e ouvir uma discotecagem animada. E ele fica assim, lotado praticamente o ano inteiro. O engraçado é que alguns moradores adoram se exibir mostrando as suas manobras de saltos para os turistas e é uma festa só. Bom, eu criei um pouquinho de coragem e acabei de pular lá de cima dos clipes. Foi emocionante, adorei. Outra vantagem do Ritz Café é a localização, ideal para admirar um belo pôr do sol, que inclusive foi eleito um dos mais bonitos da Jamaica. A Jamaica possui muitas opções de hospedagem. recheada de ótimos resorts e hotéis e até simpáticos albergues. Se você prefere um local mais agitado com um clima bem jamaicano, a cidade de Montego Bay é uma ótima opção. Já as cidades de Ocho Rios e Negril são escolhas mais tranquilas para quem busca uma estadia mais diferenciada. E na minha visita a esse país de grandes belezas naturais e principalmente de cultura riquíssima, eu não poderia deixar de levar vocês para curtirem uma noite em balada ao ritmo do reggae. Foi no final dos anos 60 que surgiram as primeiras canções do reggae, uma mistura dos ritmos ska e rockstead. Foi com a banda The My Towns. Mas o ritmo ficou mundialmente conhecido com o mito Bob Miley e os The Wailers. O bar Roots Bambu é o local perfeito para conhecer de perto uma noite tradicional de reggae. O público é bem abrangente, uma mistura de moradores e turistas. Na praia eles acendem tochas e fogueiras e vários artistas locais expõem suas artes. A banda é sempre formada por músicos regionais que cresceram com a cultura desse ritmo e transmitem essa energia ao vivo em shows que valorizam os metais e a batida bem característica do reggae e do ska. A partir de agora eu vou levar você para fazer uma das atividades que eu mais gosto de fazer. que é navegar em um barco a vela, nesse caso um pequeno catamarã. que é o meu amigo Val, que vai ser a minha instrução. Sim, eu vou ser a minha instrução para hoje. Quanto difícil é? Bem, eu não diria que é difícil, eu diria que é técnico. Não é algo que você apenas descobrir. Bem, é uma arte, então você sabe que há técnicas dentro de saíram. Então, para saíram, primeiro você tem que saber onde o vento vem. Depois você tem que saber como manter a sua vida direita, que é como dirigir um carro. Se você mudar a sua vida direita, você vai passar por todo o lugar. Nessa ponte aqui, a água é bem lenta. E quanto bom é isso para aprender? Na verdade, isso faz aprender bastante fácil. Você vê, não temos algumas ruas, então não há nada para voar de voo ao lugar. Ele só nos mantém em uma linha direita. E é bom para ir. Não há ruas, não é como surfar. Então, menos ruas, é mais fácil para saíram. O que você vai fazer agora, a primeira vez, é nesse é um teste. É um teste dentro de saíram. Então, o carro termina na sua vida direita. Você vai fazer agora, quando você estiver a sair, você quer a moto ir, certo? Você vai pegar a sua vida direita, E lembre-se, é uma carreira de trás. É como driving um carro, mas é uma carreira. Então, quando você vai para a esquerda, o carro vai para a esquerda. E se você vai para a esquerda, é a mesma coisa. Então, é o oposto. Agora, você vai tentar descobrir onde o vento está chegando. Você vai olhar para cima. Olha para cima. Você vai olhar para cima. Onde está o vento, onde está o vento, é onde está chegando. Mas, agora, nós temos espaço aberto. Então, o que vamos fazer, é, quando você tocar a água, vai para cima. Então, é isso que vamos sair daqui, para entrar na água. Então, não deveria ser um problema. Eu já estou aqui com meu amigo Val, aprendendo um pouquinho, fazendo as primeiras manobras, um catamarã à venda. Então, você diz que nunca enfrentamos o vento, e sempre cruzar o vento. Se enfrentamos o vento, vamos parar, certo? Eu aprendi, certo? Sim. Está sem vento, então, um calorão desse, uma água linda dessa, não vou resistir para dentro da água. Vamos lá. 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 Muito obrigado, meu amigo Val. Foi ótimo. Como não pode ser bom, mano? Boa dia, boa terra, boa água. Boa dia. Boa noite. Boa noite. Boa professora. Boa professora. Obrigado. Boa noite. Todos nós sabemos que o turismo gera o desenvolvimento de uma cidade inteira, por criar vários empregos. E, de coração, eu espero que esse segmento volte a funcionar mesmo que aos poucos. Até porque essa é uma atividade essencial para o ser humano. É uma forma de se reconectar com o planeta e manter o equilíbrio com o dia a dia, pois o cotidiano das grandes cidades estão ficando cada vez mais pesados. E eu desejo que o programa de hoje seja uma inspiração para dias melhores. E para você que quiser continuar viajando comigo, eu estou lá nas mídias sociais. É só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, que você já vai me encontrar. Lá no Instagram, além de dicas de viagens, fotos e vídeos inspiracionais, eu faço links ao vivo, onde nós teremos a oportunidade de batermos um papo e falarmos muito sobre viagem. Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau. E aí